Se você me olha, eu fico meio assim Disfarce a timidez, toma conta de mim É sempre a mesma história Se você me olha Se você me toca Eu perco a direção Viajo com você Pra outra dimensão E nada mais me importa Se você me toca Eu já nem sei Se é sonho ou ilusão Se devo acreditar Seguir meu coração Ah, eu não sei Se tento te esquecer Ou devo me entregar A minha paixão por você Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero o seu amor Desvisando em mim Eu quero ser feliz Mais nada Eu quero o seu amor Desvisando em mim Desvisando em mim Se você me toca Eu perco a direção Eu perco a direção Viajo com você Pra outra dimensão Eu perco a direção E nada mais me importa Se você me toca Eu perco a direção 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 Se tento te esquecer Porque eu vou me entregar A minha paixão por você Eu quero ser feliz Mais nada Eu quero o seu amor Desvisando em mim Eu quero ser feliz, mas nada Eu quero o seu amor, deslizando em mim Eu quero ser feliz, mas nada Obrigado